O cantor canadense Justin Bieber terá que fazer um curso de controle de raiva, pagar uma multa e se declarar culpado por direção perigosa. Em janeiro deste ano, ele foi acusado de participar de um racha, dirigir alcoolizado com carteira de habilitação vencida e resistir à prisão em Miami, nos Estados Unidos. Um teste provou que o cantor consumiu maconha e que não estava bêbado. O acordo será anunciado no tribunal em duas semanas. O ator Tracy Morgan apresentou sinais de melhora nesta sexta-feira. O comediante sofreu um grave acidente no último dia 7, quando voltava de uma apresentação em New Jersey, nos Estados Unidos. Tracy quebrou uma perna, algumas costelas e o nariz. No acidente, uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas.